R$ 4,00 para você participar de mais uma ação social, todo mundo pode participar, oportunidade para todos por apenas R$ 4,00, um par de MKs lindas, maravilhosas, tudo funcionando, olha que legal, dois feltros da UDG novinhos, mais dois cases para você e frete para qualquer lugar do Brasil, é para arrebentar, e tem um detalhe muito especial, quem mais comprar números ganha um Reine 70 novo lacrado, é você quem vai abrir, bom, você sabe o preço disso né, então aproveita, porque R$ 4,00 é oportunidade para todos, e quem mais comprar número ganha um Reine 70 zerado, não perca essa oportunidade, link aí em qualquer lugar, manda bala, ação social do ID, esse rolando R$ 4,00.